A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 1 a 12 Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes Ele disse aos seus servidores é João Batista que ressuscitou dos mortos E por isso os poderes miraculosos atuam nele De fato Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão Por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Felipe Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo porque o considerava como profeta Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos E agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ele pedisse Instigada pela mãe ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados Ordenou que atendessem o pedido dela E mandou cortar a cabeça de João no cárcere Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para sua mãe Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram Depois foram contar tudo a Jesus Tramas, infidelidade, traições, adultério Até hoje o mundo está cheio dessas realidades No meio de todas essas coisas emerge essa figura Nosso Senhor Jesus Cristo Sabemos de nossa parte que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem Mas podemos imaginar como Herodes e a sua corte e tantas outras pessoas Ficaram, ficavam intrigados por causa de Jesus E Herodes pensa que Jesus era João Batista Que teria voltado à vida Porque ele já tinha perpetrado aquele terrível crime De mandar degolar João Batista Porque João Batista anunciava a verdade Proclamava a chegada do reino de Deus Preparava as ações, os gestos e as palavras de Jesus E ele incomodava terrivelmente a Herodes, a sua corte, a Herodíades A muita gente No entanto, nós sabemos que João Batista teve o seu nome percorrendo os séculos O de Herodes O de Herodes ou seus feitos Certamente ficaram julgados num cantinho da história Aquele que perdeu a cabeça por ser degolado Que nos ensina a perder a nossa cabeça No sentido de não pensar e entender as coisas segundo os critérios humanos Mas de acordo com a proposta de Deus Este nome, ele vai passando pelos séculos afora Ele é reconhecido como santo Como precursor do nascimento de Jesus Palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.